Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Convoca Sussu, Aranas, Jaguatiricas, Maracajas, Machem Guerrilheiros, M e Canoeiros Convoca Sussu, Aranas, Jaguatiricas, Maracajas, Machem Guerrilheiros, M e Canoeiros Celebração de oblação Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para encontrar e cultuar a fera voraz Quaricaiá, Quaricaiá Ele vem, ele vem, ele vem castigar as almas Quaricaiá, Quaricaiá Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem castigar as almas Ele vem, ele vem, ele vem castigar as almas A proteção de patens de ídolos Em fibras trançadas, crânios deformados Vestes de algodão tingido Dançar na mão do índio gigante Com braços de onça pintada Máscara do espírito Quando surge, quando ruge Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem castigar as almas Convoca, sussu, aranas, jaguatiricas, maracajás, marcha em guerrilheiros Remem canoeiros Convoca, sussu, aranas, jaguatiricas, maracajás, marcha em guerrilheiros Remem canoeiros Celebração de oblação O transe do roba Para encontrar e cultuar Operaborais Paricaia, paricaia Ele vem, ele vem, ele vem castigar as almas Paricaia, paricaia Ele vem, ele vem, ele vem castigar as almas Fuja, fuso, fuso, fuso Ele vem, ele vem, ele vem castigar as almas Fuja, fuso, fuso Ele vem, ele vem, ele vem castigar as almas Amém